MÚSICA Que moral hein Não que ele vai falar, não tem como. Que moral, hein? É, pô. O Jango não faz, hein, velho? Sim, né, pô. Aqui, olha o sorriso maior que tá já, cara. Esse Antônio. Aí, daqui a pouco. Aí, como é que já tá? Speak English, mano. Ah, deve ter esse lado agora. É, pô. É, pô. Aí! Boa! Esse vai vir a bola. Boa, mano. Boa, mano. Vamos lá. Conhece, mas não perde. Não conhece, mas não perde. Vem pra braço aqui, ó. Fazer bem pra braço. Ah, peraí isso. Tchau, tchau.